Olá, havia um rapaz numa cidade, numa capital que vendia livros, enciclopédias para pagar os seus estudos. Um dia ele saiu com a equipe para vender numa cidade vizinha a 20 km da capital onde ele morava. Chegou cedo, começou a vender os livros, batendo de porta em porta e ninguém queria comprar o seu livro. Deu 11 horas, ninguém queria comprar o seu livro. Deu meio-dia, ele oferecia os livros, ninguém queria comprar. Deu uma hora da tarde, ninguém queria comprar os livros, uma e meia, 1h40. Quando foi chegando perto das 14 horas, ele estava com muita fome, ele pensou consigo mesmo e disse, primeira casa que eu chegar vou pedir um prato de comida, não aguento mais fome. Quando ele bateu na porta daquela casa, às 14 horas, saiu uma moça muito bonita lá de dentro e ele falou, moça, a senhora aceita comprar uns livros e tal? Ela falou assim, não tenho interesse. Ele disse, moça, você não me arrumaria um prato de comida? Ela falou assim, olha moça, a gente tirou a mesa, a gente deu o resto de comida para os cachorros e a única coisa que eu tenho agora que pode lhe ajudar é um copo de leite. Você aceita? Ela foi, pegou aquele copo de leite bem gelado que estava na geladeira, trouxe até ele, ele bebeu aquele leite e recobrou as forças e continuou a vendendo até o final do dia. Passado muitos anos, muitos anos, muitos anos, aquela moça, ela estava indo em direção da cidade de carro e no meio do caminho aquela moça se envolveu num grave acidente. Entrou com o carro embaixo de uma carreta, foi horrível e ela ficou em estado gravíssimo, estado gravíssimo. O corpo de bombeiro teve que chegar, cerrar as latas do carro, as ferragens, tirar ela do meio das ferragens e levar ela até o hospital. Chegando no hospital, seis médicos olharam para ela e viram que o estado era muito grave, não tinha nada que eles pudessem fazer. Tinha dado coágulo na cabeça, tinha coágulo no pulmão, coisas gravíssimas e eles não conseguiam resolver. Então eles chamaram o especialista, o maior especialista da cidade e quando esse especialista chegou, olhou aquela moça naquela situação e falou assim, não, essa moça não pode morrer. Colocou ela num quarto particular, fez a cirurgia, tirou o coágulo da cabeça, tirou o coágulo do pulmão, deu medicação, cuidou dela, durante 15 dias não saiu de perto dela, cuidou dela, fez tudo o que podia fazer para que ela não morresse. Quando ela saiu de perigo, quando ela estava fora de perigo, ele colocou ela num quarto particular com televisão, com geladeira, o melhor quarto que o hospital tinha. Podia ter a visita da mãe, de toda a família e ela ficou lá até ela se recuperar. Quando essa moça se recuperou, que ela abriu os olhos, que ela voltou em si e olhou a mãe dela, olhou aquele quarto e viu tudo o que tinha acontecido. A mãe dela contou tudo o que tinha acontecido. Ela começou a chorar e disse, mãe, como que nós vamos pagar esse hospital? Nós só temos a nossa casinha no interior, mãe, e provavelmente vai ser muito caro o que aconteceu comigo, mãe. A mãe dela chorando abraçou ela e disse, minha filha, o importante é que você está viva, casas, outras coisas, nós conseguimos de novo. E ela chorando. Quando ela foi se recuperando, ela foi ficando aflita, desesperada, porque havia conta do hospital. Quando passou os dias que ela foi receber alta, veio um envelope com a cobrança do hospital. Chegou aquele envelope lacrado, entregaram para ela. Quando ela foi abrir aquele envelope chorando, porque ela ia ter que vender a casinha dela e da mãezinha dela, quando ela abriu aquele envelope, que ela olhou dentro e estava escrito assim, ó, pago há muitos anos com um copo de leite. Aquele rapaz que um dia ela matou a fome dele com aquele leite, foi o mesmo rapaz que estudou, se formou no maior especialista da cidade e que salvou a vida dela. Moral da história. Nunca pare de ajudar os outros. Nunca deixe de estender as tuas mãos a ajudar quem precisa, porque às vezes é um anjo que Deus está enviando no teu caminho para salvar a tua vida, para ajudar você. Então estenda a mão ao próximo, ajuda o próximo. Faça de tudo para que as pessoas que estejam em sua volta sejam felizes, tá bom? Deus abençoe. Quem gostou desse vídeo, quer mandar para alguém, um parente, um familiar, compartilha aí no WhatsApp, compartilha aí com os amigos, no Facebook, nas páginas e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Fica com Jesus. Um abraço. Amém.